Fala galera da Macaco Blindado, trouxe pra vocês o Dilapamp, pré-treino sem cafeína da Adaptogeno. E véi, esse pré-treino aqui, a nível de pump, hoje ele é o melhor aqui do mercado nacional. Sabe por quê? Fica aí, que depois da vinheta eu vou estar passando tudo pra vocês. O Dilapamp é um pré-treino sem cafeína, tá? E você pode misturar com outros pré-treinos que contenham cafeína, caso você queira melhorar o pré-treino, tá? Ou você que treina à noite e não gosta de utilizar bastante estimulantes pra não atrapalhar o seu sono, pode ser também uma opção muito boa. O Dilapamp, ele veio com a proposta de melhorar o pump muscular na hora do treino, tá? Essa é a proposta desse pré-treino. Não é te deixar loucão, até porque não tem nem estimulante. Ele é um pré-treino de fórmula exclusiva, certo? É uma fórmula exclusiva da Adaptogeno, que vai oferecer um maior pump muscular pra vocês. Então vamos deixar de lenga-lenga e vamos passar aqui pra tabula nutricional. A poção são dois dosadores que dá 10.6 gramas, tá? Não é um dosador, não é três dosadores, são dois. Utilize sempre a poção recomendada pra você ter os benefícios completos que a marca quer que você tenha, tá? Então, se não dá pra você, troque de pré-treino. Vamos lá. Ele aqui, ele tem 2 gramas de carboidrato na composição. Esse carboidrato aqui, ele vem da maltodextrina, tá? Então ele tem maltodextrina na composição. Proteína, 6.5 gramas, tá? Que essa proteína aqui, ele vai destrinchar, certo? Nos aminoácidos. Então ele vem com 2 gramas de beta-alanina. Beta-alanina auxilia no quê, Thiago? Beta-alanina, ela diminui a acidificação do pH dentro do músculo, fazendo com que você retarde sua fadiga. Por isso que eu não lembro. Ah, mas eu vou assistir o GDMB e... Assista. Assista, porque todo produto que tem beta-alanina eu falo disso. É, exatamente. E ela tem efeito? Crônico. Crônico, então... Você vai sentir os efeitos dela só com o passar do tempo, tá galera? Arginina, 1.500 miligramas. A gente sabe que a arginina, ela é um aminoácido que auxilia na vasodilatação. É uma concentração baixa, 1.500 miligramas? É uma concentração baixa. Poderia ter mais? Poderia ter mais. Mas, eles decidiram aqui colocar um blend de aminoácidos, tá? Além dele ter a taurina, 1.000 miligramas, concentração ótima. Taurina retarda a fadiga muscular. E ele veio também com BCAA na composição. Leucina, isoleucina e valina. Os dois, os três juntos, dá aí em torno de 2.000 miligramas de BCAA, tá? É 1.000 miligramas de leucina, 500 de isoleucina e 500 de valina. Mas, a cereja do bolo, a melhor parte desse produto aqui, é o glicerol, que ele tem em uma grama. E uma grama de glicerol é uma composição muito boa, galera. O glicerol, ele faz com que retenha água pra dentro do seu músculo. E isso faz com que aumente o seu pump muscular. Então, velho, glicerol é a cereja do bolo desse produto, tá? É ele que vai dar a maior parte do pump, que vai dar o nome realmente, que é o Dilapamp, é através desse glicerol, certo? Então, o glicerol, ele há um tempo atrás, ele foi proibido porque ele era antidoping, né? Ele caía no antidoping. E hoje ele já foi liberado. Se lembra que o Dilatex, ele tem a versão, o impuro. Esse impuro, ele contém glicerol. E o Dilatex, ele é o produto que ele é focado nessa vasodilatação, pump muscular. Então, o Dilatex impuro, ele contém glicerol. Só que ele é encapsulado. E esse daqui, ele tem diversas outras coisas. Ele realmente é um pré-treino. Embora o foco dele seja pra vasodilatação e também seja pra questão do pump, ele também tem outros compostos que auxiliam no enretado de fadiga, tá? Então, ele é até superior do que o Vainox ou o Dilatex impuro. Com relação ao sabor, galera, a gente tem ele aqui no sabor tangerina. Já experimentei, o sabor é legal, tá? Até porque tem maltodextrina. Então, quando tem maltodextrina, o sabor acaba sendo tranquilo, tá? Sempre que adiciona carboidrato, você não tem problema com relação ao sabor. E, véi, pré-treino é pra ser tomável. Ele não é pra ser gostoso. Não é que nem o Whey Protein, tá? Então, lembre-se sempre disso. Galera, com relação ao seu custo-benefício, tá? Se você utiliza 10 gramas de poção e o produto, ele tem 318, ele vai durar 30 doses, certo? E ele tá custando na faixa de 100 a 130 reais. Acho um custo-benefício legal. Se levar em consideração outros pré-treinos aí, tá custando nessa faixa, como o Oreos, como diversos outros pré-treinos, tá? Então, é um pré-treino que ele é focado mais no rendimento, né? Na melhora da questão da vasilatação, pump e retardo de fadiga. Ele não tem nenhum efeito estimulante, tá? Então, se você tá procurando um produto, achando, Ah, vou tomar o Dilapampe porque quero ficar ligadão. Esqueça. Ele não vai deixar você ligadão. Dá pra você misturar? Dá pra você misturar. Você pode pegar o Dilapampe e comprar uma cafeína à parte. Você pode pegar o Dilapampe e comprar um pré-treino à parte. Aí vai de acordo com você, de quanto você quer misturar de cada composto, tá? Mas é um pré-treino que tem um custo-benefício bom, mesmo sendo um pré-treino importado, tá? E esse produto, ele já é envasado no Brasil, né? A adaptogen quase toda é envasada no Brasil já. Então, é isso que faz por isso que ele tá mais barato. Glicerol é muito legal, galera. Véi, se atentem nessa questão aí do glicerol. Glicerol é um produto que ele vai auxiliar bastante no pump porque ele ajuda nessa questão aí da retenção intramuscular, tá? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e falou!